Fala aí meus queridos, tudo trantes? Aqui tudo tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o cara do TI. Bom meus queridos, na review de hoje vou estar fazendo a review do Debian 9.3 com a interface MATE, beleza meus queridos? Então antes de começar o vídeo vou pedir dois favorzinhos para vocês, se vocês já são inscritos no canal, descem a barrinha de rolagem e clica no botãozinho de gostei, isso vai falar para o YouTube que você está gostando do conteúdo do canal e está apoiando ele, tá bom? Ele não vai achar que você não acha que isso aqui é um spam, beleza meus queridos? E se você está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, desce também a barrinha de rolagem, clica no botãozinho de inscrever-se, clica no joinha também e com isso vai estar fortalecendo o movimento aqui do canal, vai estar ajudando a gente a estar crescendo aqui dentro da plataforma, beleza meus queridos? Bom, sem muitas delongas, bora lá para o vídeo! Bom meus queridos, como eu falei anteriormente, essa aqui é a versão 9.3 do Debian, ela saiu todos esses dias e eu vou estar utilizando a interface MAT ou MAT, sei lá, tanto faz aí, como que você queira, e é a versão de 64 bits, estou usando um triplo-core aqui na minha máquina virtual com 2 GB de memória RAM, beleza? E vamos começar aqui, essa aqui é a tela inicial do MAT, essa interface que todo mundo gosta aí também, que ela é leve e dá para colocar em bastante sistemas. Eu, quando eu opto por utilizar o Debian, ou eu uso o XFCE ou o MAT, aqui eu preferi o MAT, que era um pouquinho mais leve, aqui na minha opinião, estou utilizando aqui, e como eu não fiz nenhuma review ainda do MAT, né, de um sistema com a interface gráfica do MAT, vou estar utilizando aqui no Debian, beleza? Aqui a gente começa já entrando com o nosso usuário e senha, geralmente nas outras distribuições a gente faz o que? A gente já tem o usuário ali pronto e você só coloca a senha. Aqui no Debian, na hora que você está instalando ele, você tem a opção ali de colocar usuário root. Então, se você quiser entrar com o usuário root aqui no seu sistema, você também pode. Mas, como aqui eu quero demonstrar um pouquinho como que é o sistema e vocês gostam do jeito que eu faço isso, vou estar entrando com o usuário que eu criei. Então, vamos lá, o cara do TI e a nossa senha super segura de 1 a 6. Mas ele recomenda fazer uma senha mais forte, beleza? Aí a gente vai estar entrando. Bom, meus queridos, essa aqui é a interface dele, beleza? Ela é bem simples, enxuta e ela não pesa tanto, né? Então, se você gosta de servidores ou ter uma máquina um pouco mais antiga, eu recomendo estar utilizando esse tipo de interface. O XFCL, o MAT ou o LXDE, beleza? Aqui, coisinha simples, calendário, aquela coisa de prática que toda distribuição tem. Se você estiver utilizando um notebook, como aqui é o meu caso, você vai estar aí tendo o ícone de demonstração da bateria. Aqui, parte de rede, né? Para você configurar a rede, né? Então, aqui você consegue fazer até VPN. Aqui você faz toda a parte de configuração. E aqui a de som, beleza? Se você clicar com o botão direito em cima, você pode colocar em mudo ou entrar nas configurações da placa, né? Ou do som que você pode estar configurando aqui. Então, hardware, entrada, saída que seria a caixa de som, entrada que seria microfone. E aqui no aplicativo, como eu já falei em outros vídeos, se você abre, por exemplo, o Mozilla e abre um vídeo no YouTube, você consegue controlar porra aqui, beleza? E aqui na parte de redes, a mesma coisa. Se você quer editar alguma conexão, você tem aqui o mesmo caminho. Botão direito em cima e aqui você configura ele, beleza? Tranquilão. Aqui na parte de área de trabalho, né? Clicou em meu computador ou computador, ele te leva na parte do cajá onde vai mostrar seu HD, seu CD-ROM ou se você tiver um outro HD. Então, é aqui que vai estar mostrando. Como eu já mencionei, ele usa o cajá como gerenciador de arquivo, beleza? E aqui a mesma coisa, você clicou, ele seria os meus documentos ou os meus documentos pessoais. Então, aqui ele vai ter todas as pastinhas que todo sistema operacional Linux tem, entendeu? Então, se você vier de alguma outra distribuição, vai estar nessa parte aqui. E também quem vier do Windows, por exemplo, não vai sentir nenhuma diferença porque essas pastas são padrão, beleza? Bom, continuando aqui, em acessórios ele tem coisa bastante simples, né? Uma captura de tela, se você precisar tirar um print screen. Um bloquinho de nota, né? Um editor de texto bem simples. Uma ferramenta de busca do MAT, né? Também tranquilo. Uma calculadora e o gerenciador de pacote, né? Que seria, se alguma coisa vem pacotada, um zip, alguma coisa assim, ele já vem, beleza? Aqui em educativo, ele traz o LibreOffice Math, né? Que é a parte de matemática. Em escritório, ele tem um dicionário, como toda outra distribuição tem. Tem também um visualizador de documento, que seria o de PDF, o Etrio. E aqui o LibreOffice, né? Aí vocês vão me perguntar qual versão que vem. Vamos lá conferir. Bom, vamos lá. Ele vem com a versão 5.2, né? Então, essa versão aqui é a que vem com o Debian, beleza? Aqui em ferramenta... e é só isso que vem no escritório, viu gente? Acabou, não tem mais nada, tá? E aqui em ferramenta do sistema, ele vem com o analisador, vem com o KJ, se você quiser, você sai por ali, estatística de energia. E vem também com você reportar bug que acontece no Debian e também o terminalzinho que todo o sistema Linux tem, beleza? E aqui em gráficos, ele já vem com o Magic, né? Imagem Magic. Vem com o LibreOffice Draw, né? Que faz parte do pacote. Vem com o Gimp. Isso, vem em uma das últimas versões do Gimp. Isso eu achei bastante legal. Eu fiz um pequeno teste antes, então eu coloquei ele aqui em tela única, né? Mas ele vem tudo separado naquelas três telas. Aqui, colocar sobre. Então, tá aqui a versão do Gimp que vem no Debian. Então, eu achei bastante bacana eles colocarem o Gimp. E é só isso na parte gráfica, viu gente? Não tem mais nada. Eu tô até achando que essa review aqui vai ser um pouquinho mais breve. A internet, ele vem com o Firefox LTS, vamos dizer assim, que é ESR. Ele vem na versão 52, se não me falha a memória. Vamos conferir aqui. Bom, ele abriu aqui. Vamos lá. Tá aí, versão 52 de longo suporte, né? Então, esse aí é o que vem pra internet dele. Aqui, ele só vem com o som, né? Que é esse ícone aqui. Eu instalei o VLC pelo Synaptic, que é um velho conhecido de quem já utiliza sistemas Linux, né? Aqui em locais vem toda aquela parte que eu demonstrei aqui na pasta pessoal, né? Então, você tem acesso aqui. Em sistema, em preferência, se você já utilizou o MAT, né? Alguma distribuição do tipo, ele vem todo aqui, organizado desse jeito, né? Hardware, internet, outros, né? Ele já vem com o Java Open Source, né? Tô passando aqui um pouquinho mais devagar pra vocês verem as opções que tem, né? Então, isso aqui é o que vem basicamente em toda distribuição, beleza? Aí, aqui em administração, está o Synaptic. Aqui é onde você vai estar instalando os programas, né? Não é aquela forma mais bonitinha, organizada, que a gente vê em outras distribuições. Mas aqui, por exemplo, você pode estar instalando o VLC, como eu fiz, né? Então, ele já tá ali instalado. Agora, outra possibilidade que você pode estar instalando, que eu acho que vocês devem ter tido uma falta, é o Transmission. Então, vamos lá, Transmission. Aqui, ó, Transmission. Vamos marcar aqui ele pra instalar. Ele vai mostrar os pacotes que vão instalar junto com ele. A gente marca, ele vai ficar verdinho. Clica em aplicar. Apply. E ele vai começar a instalar o programa, né? Então, não é tão mais bonitinho, mais cheio de frufru frufru, igual as centrais de programas, que tem, por exemplo, o Ubuntu, Fedora, o Mint. Então, ele é um pouco mais rústico, vamos dizer assim. Aí, a gente aqui marcava como o terminal já fechar. E aqui, a gente vai ter, ó, o Transmission bonitinho, funcionando, né? Então, o Dev, ele tem essa peculiaridade, que ele não vem com um monte de coisa instalada. Você pode ir instalando conforme você for precisando. Agora, você vai me perguntar, ah, mas tem como instalar outro navegador? Tem. Aqui, dá para você instalar pelo Synaptic o Chromium. É, depois de algumas tentativas, como vocês podem estar vendo aí, eu consegui acertar o novo. Então, aqui você pode estar instalando o Chromium, né? Que seria o Chrome de código aberto. Que é uma, também, uma outra filosofia do... Devem é só colocar pacotes de open source, vamos dizer assim, que não tenha direitos autorais, essas coisas, né? Então, você clicou aqui para instalar. Vai fazer o mesmo procedimento do Transmission. Ele vai instalar ele. Aqui, clica em Apply. Vamos esperar a mágica. Agora, ele vai estar baixando aqui. Bonitinho. Se você quiser, você pode até ver qual que é o processo, né? Bom, aqui, ele terminou de baixar. Agora, está instalando. Vai ser até um pouquinho mais rápido. Ah, não me decepciona. E pronto, instalou, né? Então, não tem muita dificuldade de estar instalando o programa. Quem perguntar da Steam que dá para instalar, dá porque eu vi na Wiki. Então, se vocês precisarem do link, vou estar deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Vai estar o link da Wiki do próprio Debian ensinando como instalar tanto em sistema operacional de 64 e 32 bits do Debian. Beleza? Então, vou abrir aqui a internet e vai estar o Chromium bonitinho para você estar utilizando. Beleza? Aqui, ó. Aqui, ó. Chromium tal. E é isso, pessoal. Não tem muita coisa que vem com ele. O que eu queria estar falando em relação a isso que as pessoas vieram me perguntar se eu recomendaria ou não o Debian para as pessoas. Bom, meus queridos, é o seguinte. Para iniciantes, eu ficaria com o pé atrás para estar recomendando. Por quê? Tem algumas coisas que você não conseguiria estar fazendo com tanta facilidade assim. Aí vai te perguntando, mas como assim? Por exemplo, quando é Ubuntu, Mint ou qualquer distribuição que venha desse nicho é mais fácil porque tem bastante material fácil na internet. Então, se você precisa instalar tal programa, está lá o comando que você consegue instalar. Como eu falei no vídeo, que eu vou deixar aqui em cima, o problema que eu tive com a Dell, com o notebook, que eles mandam com a NVIDIA. Eu precisei instalar o drive da NVIDIA. Eu estou falando para notebook. Como não tem um desktop, eu não vou falar como seria no desktop. Quem tiver desktop, pode comentar aqui embaixo como é que é. Mas para mim, no meu notebook, que é um dos mais novos, eu tive um certo problema para estar instalando. Porque tem aquela política de não ser tudo open source. Eu não vou entrar no método agora. Então, eu tive um certo problema. Por exemplo, isso pode afastar o usuário iniciante que está vindo, por exemplo, do Windows, vamos dizer assim. Eu recomendaria a pessoa iniciante, iniciante, usar o Debian? Não, não recomendaria. Eu recomendaria o Debian para qual situação? Se você já está um pouquinho mais calejado no mundo Linux. Se você é um entusiasta ou virou entusiasta e você quer mexer. Eu recomendaria primeiro fazendo uma máquina virtual, mexendo e vendo como é que se sai. Ou se você tem uma maquininha mais antiga, beleza. Vai lá, põe ele, põe para rodar e tranquilo, vai fazendo os testes. Beleza? Quem está vindo do Windows, eu recomendaria o quê? Um Mint, um Ubuntu, né? Ou Fedora, o OpenSUSE, sei lá. Tem N distribuições aí que seriam para os usuários finais. Na minha visão, o Debian para quê? Para quem, né? E para quê? Para quem já é mais avançado, já tem um certo controle no sistema. Ou para servidores. Por quê? Com a estabilidade, eu já montei um servidor com Debian. A estabilidade dele é fenomenal. Se você conseguir quebrar ele, é porque você é muito ninja. Ou se você colocou alguma coisa que não devia. Então, para essa situação, que eu coloquei aqui agora, eu acho que o Debian se encaixa. Então, se você está começando agora, busque uma distribuição mais amigável, né? Porque você clicou, instalou e usou. Se você é um entusiasta e quer mexer, quer, quer fuçar no negócio, beleza. Vai fundo, baixa a ISO, né? Tem uma ISO que é um mínimo e você vai instalando o que você quer. Foi assim que eu utilizei aqui um método e vai fundo, né? Ou se você já é crack no negócio, vai lá, coloca o Debian. E como você sabe o que você está fazendo, mete fogo, beleza? Então, a review em si, eu já até estava sabendo, ela seria um pouco curta. Porque o Debian em si, ele não tem muita coisa, né? Ele vem de fábrica, vamos dizer assim. E você vai instalando os pacotes que ele fornece na estabilidade que ele quer. Por quê? Porque, pelo que eu vejo, a filosofia do Debian quer entregar um sistema o mais estável possível pro cliente, vamos dizer assim. Então, ele só vai soltar, por exemplo, uma atualização ou um pacote ou alguma coisa do gênero. Ele só vai soltar na hora que tiver certeza que está no string, que está do jeito que ele quer. Entendeu? E eu até gosto desse tipo de filosofia. Por exemplo, se você vai colocar em um embarcado, né? Então, sei lá, no computador que é de empresa, no servidor, alguma coisa que exige muito estresse, né? De teste ou estresse de uso, eu recomendaria estar usando o Debian, porque ele dá uma base muito sólida. Uma distribuição que está ficando muito famosa hoje em dia, que é o Debian, ele utiliza o Debian como base, né? Então, tem bastante gente, e eu acho que eu fiz a do MLinux, ou do Symbio, agora não me lembro direito, que também usa o Debian, né? E um dos fatores que eu ponderei naquelas reviews, eu também pondero aqui. O Debian, ele tem esse problema, né? Por favor, não me matem. É essa coisa de você ter ele muito travado, assim, mas, por um lado, é bom. Bom, então é isso, meus queridos. Essa foi uma review bastante básica, né? Como vocês podem ter visto. Mas, se vocês querem ver como é que é o Debian, como é que ele funciona, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês estarem baixando, beleza? Aí você baixa, vai instalando e vai vendo como que ele é. Beleza, meus queridos? Vai estar aparecendo aqui um monte de card com vídeo das últimas edições, né? De review dos vídeos que eu fiz. Também vai estar aparecendo aqui embaixo, opa, aqui do outro lado, o íconezinho do canal. Se você clicar, você também se inscreve, beleza? Então é isso, meus queridos. Se gostou do vídeo, dá aquele joinha para ajudar o canal, beleza? Não esquece de se inscrever-se, compartilha nas suas redes sociais. Então é isso, meus queridos. Até uma próxima. Aquele abraço e tchau!